Dá uns pré-firezinho louco Opa, rasteira X Opa, que tiro foi esse, tonelada Pelo amor de nossos filhinhos Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de tonelada com mil quilos De por FPS pra vocês O vídeo de hoje, gurizada É jogando a série só na cabecinha A série que vocês mais gostam no canal, beleza? Então, vamos que vamos Vamos votar com a arma aqui AK-103, show de bola No mapa, Angazito Angazito Show de bola, então, primeira A da cara Vai ser aquele cabali Itumor, na Jabiraca, beleza? O segundo vai ser esse aqui, ó Que eu vi no minimapa Não foi HS Porque Deus no que? O segundo é esse aqui, né? Opa O segundo O segundo, vamos que vamos O terceiro, cadê? Ih Opa, passou lotado Sai! Ai! Show de bola Angazinho aqui Eu errei o primeiro O segundo HS ali Mas tudo bem Ali foi o Netcode Não foi o Netcode É porque eu errei mesmo Sorrim pra caceta Vamos que vamos O cara tá aqui camperando Bora Bora HS Rolou Com a K-103 Vocês gostam pra caramba De a K-103 De um canal Beleza? Então, gurizada Já deixa teu like aí Ajuda os toneladinhas Chegar a 700 likes A esse vídeo Show de bola Para podermos Postar mais vídeos Como esse, ok? Vamos lá Vamos lá Um Hzinho Sem campera É muito bom, né, cara? Ah, HSzinho Marotamente Será que não ia pegar O HS naquele cara ali Porra Nossa senhora Era muita gente Todo mundo com a sorte silencioso Porque eu não posso usar Então, vamos que vamos Vou ter a sorte silencioso aqui O cara vai dar a cara aqui E esperar só um pouquinho, velho Só um pouquinho Cadê o outro? O outro engenheirozinho Tá ali camperando De boa Acabou de atacar uma flashzinha Pra ele deixar de ser o otário Deixar de camperar Ah, não tá não, né? Ah, milagre Mas a granadinha dele tá, né? Fazer o que? Se cadê é pra homem Show de bola Eu tenho flash nenhum Usa, né, cara? Cê é louco Nossa senhora A Cris tá muito boa, né, cara? Tá muito boa mesmo a Cris Já comecei com som alto Então eu vou deixar Senão vai atrapalhar A gameplay pra vocês Beleza? Ataca flashzinha Assim, velho Eita puta Que pariu Ele não conversa Opa, voltou pra cá Chegue HSzinho Show Tô com o silenciador na AK Só pra melhorar a precisão Porque eu tô muito noob Como vocês sabem Faz tempo No jogo Vou dar aqui um tiro no seco Vai que cola Porra Opa, eu ia dar uns pré-fire ali Mas nem existe pré-fire mais, né? Então Show Cadê as... Ih Quase que eu não aceitava HS no cara, velho O cara tá atrás de mim aqui, ó Vamos que vamos Tá um tiroteio do caralho aqui Bora HS novamente Show Não foi HS Ai Ai, ai, ai Fazer igual a Nessa Ai, 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 ai Vamos embora Vamos embora Hangazinho Show Nossa senhora É muita bomba, velho Puta É muita bomba, cara Nessa hangar É incrível, velho, cara É louco, cara Ah Faz isso comigo, não Me ajuda, me ajuda Ou era pra ter usado Era bota de Claymore, cara Eu vi 7 barra 7 Nada mal Só uns HSzinho Acho que eu errei 2 Show de bola Vai de camper, rapaz Opa, caralho Não aceitei aqui, cara Mas aceitei o cara Que passou na minha frente É muito escroto isso, né, cara É muito engraçado Meu time todo quitou Não sei porquê A necessidade Que ele tá ganhando, né, cara Nossa senhora Que porra foi Ah, velho Eu tô morrendo muito, velho Pra Cris Super V Mas também Quem mandou Quem mandaram Buffar a Cris Super V Tá muito top A Cris Super V Cadê o cara Vai pular aqui Pulou pra morte Eu tenho que se ligar Nessas granadas aqui Boa Dá uns pré-fares Opa, rasteiro X Opa Que tiro foi esse Tonelada Pelo amor de nossos filhinhos Show Vamos lá É muita granada Cara Você é louco Opa Não foi HS Mas tá bom Tá valendo Matou Matou, né Então Muito seguro Segurando muito o dedo Cara Você é louco Muito ruim mesmo Eu tô Ah, granada não, velho Essas coletas aqui Não aguentam nem Escorão de De Neymar Puta que pariu Opa Voltei Que eu sou malandro Cara Vem aqui Rapaz Vem aqui Ah, mano Que é isso, cara Tanta gas Que eu dei nesse cara Eu solei ele Mas quem solou Acabou solando Foi ele Nossa, boa, cara Que eu peguei Amanhã Que eu peguei Também, moleque Vamos embora Tabelou Nossa Senhora Tem que ir por cima Aqui Por causa das granadas Cara Você é louco Tem que dar o primeiro passo Mano Que porra Foi de tiro Que não pegou HS Vocês viram Chega o cara Foi Os guarda de lata Tá ligado Vai Nossa Eu preciso aqui nem matar Cara Porra Eu tinha tirado o life Do cara todinho E tacar a granada Já que porra Não tá pegando HS Vamos lá Cadê Nossa Na moral Isaia Sai daí Miserável O cara de pico A gente tá com Bota selecionada Tá com Campeão Aê Lombardi Nossa Senhora Cadê o camper Cadê o camper Tem mais não Acabou-se Ah Fugi velho Não tem condições Fugi É louco Nossa Mais um caçador de cabeça Mas tô jogando mal Pra caceta Tô jogando mal Pra caceta Mas Fazer o que Se cadê É pra homem Se vale o seu like Gurizada Deixa aí Se não ficou bacana O vídeo Deixa aí nos comentários Beleza Que eu tento melhorar Pra vocês A gameplay Eita É muita granada Tô falando alto Porque Eu sou muito alto No jogo Não era pra estar Mas Desenhei o cara Tentei dar HS Mas não foi Sai Né HS Tá pegando mais Eu vou tirar No finalzinho Vou botar supressor Vou botar supressor Ver o que E olha no que deu Vou ver no que deu Colocando supressor A gente tá camperando Tá Tá Opa O cara subiu Eles subiram Eles subiram Mas tá bom Quase 50 kills Num Hzinho Faz tempo Que eu não matei Pra caralho Desse jeito Beleza O cara fugiu Da toneladinha Perfair louco Eu sei que o cara Tá aqui Beleza Nossa Sai Sai Que eu não quero morrer Dessa vez Grunadinha Neles Show Opa Esse toneladão Tá clicando Pra caramba Show de bola Se você gostou Dessa gameplay Deixa seu like Vamos chegar aí Bater 800 likes Nesse vídeo Show de bola Não sou merecedor Mas você Que decide Beleza Deixa o like Comentário Fica com Deus E quem ateu Fica bem Até mais Até o próximo vídeo Fui Tchau